olá pessoal olha o que eu trouxe para vocês mais uma novidade uma novidade super legal gente que eu cheguei nessa receita artística só para você pois é eu tenho certeza que você vai gostar dessa novidade a forma é muito fácil de fazer vamos reciclar tá muito perfeito tá muito bacana depois vamos montar nossa cesta de verduras legumes e frutas tá olha só a simplicidade começamos com esses materiais papel higiênico papel vamos utilizar EVA e também a cola quente começamos pegando a nossa folhinha de papel velho não é um livro velho que você não queria mais é só amassar vamos amassando depois você achata um pouquinho eu encontrei esse pedacinho de EVA amarelo e colei é só um detalhe entendeu gente no final isso não vai aparecer olha só mostrando para vocês o que foi que eu fiz para chegar nessa perfeição gente desse couve flor eu peguei um pedacinho do papel higiênico e aí eu vou amassando desse jeitinho aí desse jeito mesmo não é para fazer uma bolinha gente é para ficar desse jeito tá um pouquinho achatado que a gente vai colar um pouquinho menor um pouquinho maior para né chegar ficar bem próximo realmente da da couve flor real né claro que é praticamente impossível gente mas eu tenho certeza que ficou bem parecido e eu tenho certeza que você vai gostar do resultado final na verdade é a abertura do vídeo né já mostra prontinho então com a ajuda da cola quente é só colar tá bom gente em cima dessa nossa estrutura da nossa bola de papel então colando o papel no papel fica bem mais fácil então a gente coloca um pouquinho de cola se você se sentir mais à vontade é só passar a cola quente diretamente nessa bolinha e você vai colocando né o papel higiênico a gente fazer essa textura aí bacana eu tô amando fazer e eu tenho certeza que você vai gostar muito legal mesmo e que simples né gente olha como ficou bem bacana não precisa fazer toda a bolinha tá observe que tem partes partes aí que eu não fiz porque quando a gente colocar folha de EVA vai cobrir então para a gente não se estressar muito não precisa colocar em tudo você coloca é nas partes que você tem certeza que o EVA vai cobrir eu aproveito pego a cola quente vou dando assim gente ó é pingando cola quente como vocês estão vendo eu vou pingando isso vai ajudar vocês lembram que o couve flor ela é todo furadinho né então para a gente se aproximar é necessário fazer esses pinguinhos aí tô fazendo pinguinhos bastante em todas as bolinhas que colamos e ficou desse jeito olha que bacana gente eu amei algumas partes que ficou meio que vazio eu preenchi com a cola quente tá e agora eu tenho uma cola uma tinta branca tá já falando cola não é cola não é a tinta branca a tinta minha é velha gente a gente tá de parede pode ser qualquer tinta tá tinta pva acrílica não importa e aí é só pintar e depois a gente vai dando batidinhas a minha tinta já tava toda grossa toda estranha nossa ajudou bastante tá e aí a gente deixa secar que a gente vai fazer agora vamos para a fazer uma folha o acabamento né para a gente fazer o nosso nosso couve flor então eu pego uma folha do EVA e dobro duas vezes e vou cortar a distância de dez centímetros tá lembrando que pode ser maior a gente depende da bola que vocês né criarem aí se vocês quiserem criar uma bolinha menor então a folha também vai mudar o tamanho depende de você eu tenho certeza que não vai ter erro algum e é só a gente arredondar tirando as pontinhas não precisa de perfeição também feito isso vamos utilizar esse molde que eu já mostrei para vocês antes é um palito de churrasco e depois eu fui quebrando pedacinhos e fui colando para ficar desse jeito para gente ter uma estrutura para marcar nossa folhinha eu aqueço na prancha se você não tiver a prancha usa seu ferro de passar e aí a gente aperta pressiona e fica a marquinha vamos fazer isso nas quatro folhas tá vamos precisar de quatro mas também eu cortei um circulozinho para gente fazer o acabamento do nosso couve flor e aí está agora o que a gente faz para a folha ficar toda enrugada você vai aquecendo apenas as pontinhas e vai dando assim vou puxando a beliscou está é muito fácil e olha como fica e depois a gente dá uma puxadinha por dentro na parte tanto direita quanto a a parte também que não tem o desenho a gente pode também abrir cuidado para não rasgar mas quando ela tá assim gente nessa fase do aquecimento ela fica bem resistente e assim a gente vai fazendo em todas as folhinhas vai dando essa puxadinha a folha aumenta o tamanho e também fica assim toda franzidinha toda fofinha bem parecida mesmo né se aproxima bastante da natureza que legal e é isso aí gente super simples e aí está todas as folhinhas prontinhas para a gente começar a fazer realmente o nosso couve flor e como eu disse a vocês eu peguei um círculo tá e aí eu aqueci também e fiz a mesma coisa que eu fiz com folhinha para gente colocar embaixo ó simples assim com a ajuda da cola quente eu vou colocar um pouco dessa cola quente na parte de baixo que a gente vai colocar colar só as pontinhas tá em cada parte dessa nossa bolinha vamos colocar uma por uma depois é que a gente vai ajeitando para poder ficar super bacana então eu tenho certeza que não vai ter erro para vocês eu vou deixar vocês só assistindo como se faz tá e aí 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 e agora que as quatro folhas estão coladas gente é só a gente colocando a cola e aí 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 cola em algumas partes para a gente cobrir aquela parte do da bolinha que não fizemos aquela textura tá e assim a gente vai colocando temos que deixar bastante folha bem à vontade aí para ficar bem focado bem bonito então é só vamos colocar cola em pontos estratégicos como vocês estão vendo aí é super simples não tem problema algum não é nada difícil pense no arte simples e fácil e muito bacana vai enfeitar nossa cesta nossa cozinha vai ficar linda depois eu vou montar com vocês a nossa cesta tem muito mais coisa pra vocês tá vem chegando aí cenoura tem pepino gente que é um é um negócio difícil até hoje eu não vi ninguém ensinar o pepino eu consegui fazer o molde do pepino eu vou ensinar vocês a fazer o pepino e eu tenho certeza que vocês vão amar fazer eu gostei demais e você tá gostando da nossa arte de hoje então é só finalizar colocando o nosso circulozinho de EVA então pra você meu amigo minha amiga que está curtindo o vídeozinho básico é só deixar o like para fortalecer tá aproveita e se inscrevam para fortalecer ainda mais esse canal e ative o sininho fiquem todos com deus e até a nossa próxima arte tchau tchau tchau